Olá, crianças do segundo ano. Hoje é 4 de 6. Vamos com mais uma aula de matemática, correção, na página 15. Vamos lá na sétima questão. Veja a posição em que Lucas observa esta pilha de caixas. Então, temos aí a imagem da observação do Lucas. Marque o X na vista que Lucas tem dessa pilha. Qual a vista que Lucas tem dessa pilha? É a vista que apresenta dois cubos. Então, você marcou um X na vista que apresenta dois cubos. Então, temos essas duas vistas. A vista que o Lucas vê é essa aqui, que apresenta esses dois blocos, os dois cubos, no caso. Então, você marcou essa alternativa. Na sétima questão, temos esses dois objetos. Qual dos dois irá rolar com facilidade? A bola que apresenta toda a sua superfície arredondada. Nona questão. Pinte a posição em que a lata está que irá rolar com facilidade. Qual a posição que a lata vai rolar com facilidade? A posição em que está deitada. Já a décima questão quer saber qual a posição em que a casquinha de sorvete deve estar para que ela role com facilidade. O mesmo que foi feito na nona questão, será feito na décima questão. A casquinha que está deitada. A casquinha deitada, ela irá rolar com maior facilidade. Então, crianças, vamos pegar o caderno de desenho, lápis de colorir, lápis e borracha. E a ré. Então, vamos lá. Vocês irão desenhar o que eu pedi e pintar o que eu mandar. Primeiro, vocês irão desenhar um quadrado. Agora, vocês irão desenhar um retângulo. Agora, um círculo. E agora, um triângulo. Você vai pegar o vermelho, lápis de cor vermelho, e vai pintar o quadrado. Você vai pegar o lápis de cor amarelo e vai pintar o retângulo. Você vai pegar o azul e vai pintar o círculo. E vai pegar o verde e pintar o triângulo. Esse resultado que você alcançou, você acabou de desenhar as formas geométricas planas, que é o que vamos iniciar agora. Vamos colocar lá na página 17 e você pode responder agora. A primeira questão está pedindo para você escrever o nome de cada uma das figuras geométricas planas. Então, vamos lá acompanhar. A primeira, forma geométrica plana. Círculo. Muito bem. Próxima figura geométrica plana. Triângulo. Essa figura geométrica plana. Retângulo. Próxima figura geométrica plana. Quadrado. Muito bem. A segunda questão, observe as figuras geométricas planas que Marina desenhou. Observe a imagem. Agora, pinte um quadradinho para cada figura geométrica plana representada nessa figura. Então, vamos lá. O quadrado. Você pintou quantos quadradinhos? Três quadradinhos. Muito bem. O triângulo. Foram pintados quantos quadradinhos? Cinco quadradinhos. O ciclo. Quantos quadradinhos? Quatro. Muito bem. E o retângulo. Quantos quadradinhos? Três. Então, a atividade que papai, mamãe, o responsável foi buscar para você lá na escola, na quinta-feira, esse é o dia, essa é a nossa aula, para que você possa responder essa atividade na folha. Certo? Então, toda quinta-feira estarei na escola entregando materiais ou alguma atividade na folha, para que vocês possam responder durante as nossas aulas. Então, a atividade de hoje é a atividade da folhinha. Até a próxima aula, meus amores. Tchau.